Olá, uma ótima tarde pra você. Meio dia e quinze, estamos ao vivo daqui de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Que bom que eu tenho sua companhia todos os dias. Sou muito feliz por isso. Obrigada pelos recadinhos que você deixa pra mim lá no Facebook, lá no Instagram. Às vezes não dá tempo de responder tudo. Às vezes você deixa lá no Messenger, né? Inbox. Eu não tenho tempo, mas eu leio com muito carinho. E ó, fica aqui o meu beijo pra todos vocês, viu? Quero aproveitar esse tempinho aqui pra agradecer tanto carinho que eu recebo todos os dias. Bom, vamos falar de sonho. Todo mundo tem o sonho de construir sua casa própria, de comprar seu terreno, de comprar o seu AP pra morar sozinho, pra construir família, né? Olha, 40% dos brasileiros têm esse sonho. É, pois é, quase metade das pessoas, não é verdade? Mas tem muitos erros que acontecem nessa escolha também. Porque às vezes esse sonho é realizado num momento aí que você tá assim com uma compra. Ai, consegui comprar e aí a gente não pensa muito bem e faz alguma besteira, né? Então, quer dizer, tem alguns erros que a gente pode evitar, assim, na hora de comprar a casa e o apartamento. A gente vai falar sobre isso hoje. E você sabe o que é um personal broker? Pois é, personal broker. Hum, vamos falar sobre isso hoje. Eu nunca tinha ouvido falar, mas tá em moda, viu? E é uma profissão. Agora também vamos falar de fazer o bem. Que tal você montar um grupo de ajuda? Já pensou nisso? Um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, na sua cidade aí, tem alguém que tem um grupo que ajuda alguém? É, esses grupos aí, geralmente no grupo só vem besteira, né, gente? Só vem vídeo, só vem alguma coisinha ou outra. Que tal montar um grupo de ajuda pras pessoas? É, e que tal cuidar da casa de alguém e esse outro alguém também cuidar da segurança da sua casa? Pois é, quando você viaja, você por um acaso deixa a luz de fora da sua casa acesa? Já pensou nisso? De falar, ah não, porque daí as pessoas vão passar e vão falar, tem gente em casa. Será que isso dá certo? Ou será que isso já tá manjado? Você pede pra algum vizinho dar uma olhada na sua casa? Ó, vou viajar, vou passar o final de semana fora. Dá uma olhadinha aí se tá tudo certo na minha casa. Você pode contar com o seu vizinho? A gente vai também dar dicas de segurança pra você que tem a sua casa aí, tá bom? E hoje tem o quê? Tem o quê? Que dia é hoje? Hoje é terça. O que que tem nessa caixinha? O que que tem nessa caixinha? Tcharam! Ai, tem um bolo de chocolate! Ai, minha sobremesa, você tá almoçando aí na sua casa? Ai, você tá feliz da vida aí na sua casa? Eu só tenho a sobremesa por enquanto. A sobremesa tá garantida, o almoço não, né? Quem sabe eu vendo a sobremesa pra comprar o almoço, mas vamos ver, né? A sobremesa já tá aqui hoje. Tem reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. É, e com eliminação. Bora lá! Então chega de falar, Miri. Vamos começar o SBT e você. Preocupados com o aumento de furtos e roubos no bairro, moradores de Rio Preto se reúnem e instalam câmeras de segurança. Essa iniciativa é cada vez mais comum. E se você quer implantar aí na sua rua, nós te damos as dicas. Opa! Segurança no dia de hoje é fundamental, não é verdade? E dinheirinho também. Então vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Essa semana no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio mais 10 mil reais, no terceiro prêmio mais 10 mil reais. E no quarto prêmio tem 150 mil reais e tem também 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 25 de fevereiro, às 10 horas. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa só 10 reais e daí é só você torcer com a sua família. Combinado? Bom, vamos lá falar agora do sonho da casa própria que eu tava falando pra você. Você já comprou sua casa própria? Você tá batalhando? Você tá guardando um dinheirinho aí junto com a sua família? Todo mês você guarda? Ou você tá pagando um financiamento? Ou simplesmente você quer mudar de emprego pra ganhar um pouco mais? Ou não? Vai comprar a casa esse ano? Então, ó, como eu falei, né? 40% dos brasileiros pensam nisso. E muita gente acaba fazendo um mau negócio e depois pode se arrepender, gente. Mas, ó, claro que a gente não vai te deixar na mão, né? A gente vai te dar algumas diquinhas nessa matéria que a gente gravou agora, que são dicas preciosas pra você comprar a sua casa e ser feliz nela. Depois a gente continua as dicas aqui no estúdio, beleza? A tão sonhada casa própria. Um sonho que ainda faz parte da vida de 40% dos brasileiros, mas que precisa de certos cuidados diante de tantas ofertas no mercado imobiliário. O engenheiro Lucas Grande alerta alguns pontos. Um deles é a documentação. A documentação para um financiamento imobiliário, ela é importantíssima. A pessoa precisa ter toda a documentação pessoal, não pode ter restrição no nome, né? Com algum tipo de dívida, alguma coisa do tipo. Tem que ter o rendimento comprovado ou através de declaração do imposto de renda ou através de olerite. Pode-se juntar a renda familiar, pai e filho, esposa e esposo. E junto com toda essa documentação, a pessoa consegue a aprovação de crédito para o financiamento imobiliário. Outro ponto importante é ficar atento às condições da casa. É sempre bacana o cliente dar uma olhada no esquadro das paredes, se não tem parede torta, se não tem parede fora do prumo, né? Se não tem evidências de trincas, rachaduras ou que sejam também umidades na parte inferior das paredes. Geralmente aquela umidade que vem do solo para a parede. Então sempre é uma evidência que pode estar mostrando numa obra. Avaliar o telhado, se está bem feito, se não vai ter risco de infiltração depois. Verificar a abertura de torneiras, toda a parte de louças da casa para ver se não tem vazamento de hidráulica nem nada. Verificar se as janelas e as portas estão fechando perfeitamente, se não está tendo nenhum tipo de problema, se não está pegando em lugar nenhum. Enfim, são vários testes básicos que o cliente pode estar fazendo na hora dele receber o imóvel dele. que vai aumentar a qualidade do recebimento do imóvel por parte deste cliente. Ó, olho vivo em todos esses detalhes que ele já avisou a gente aí na hora que você receber o seu imóvel. E muito mais, né? Porque agora você pode contar com o personal broker. É, sabe o que é isso? A Zezé Lucas é o personal broker. Tudo bom, Zezé? Tudo bom e você, Vila? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo a se meter em você. Muito obrigada. Bom, ele já deu várias dicas ali, né, pra gente quando vai receber o nosso imóvel. Agora, mas antes de começar com essas dicas, eu quero saber o que é um personal broker. Me explica. Tá. O personal broker é um profissional especializado, pessoal, onde ele vai pegar o cliente que quer comprar um imóvel e trabalhar no sentido do cliente não ter trabalhos de ir atrás desse imóvel. O personal, ele vai saber qual é o perfil desse cliente e vai levá-lo para ver o imóvel basicamente naquilo que ele realmente quer. Certo. E nem aquelas séries que a gente vê na televisão. Exatamente. Isso já é comum fora do Brasil. É. Vai ver qual é o valor que ele necessita, que ele tem, né, disponível, quais são as prioridades dele, local e vai fazer isso tudo com muita segurança, com sigilo e com privacidade. Muito bem. Olha, aí você não quer perder tempo na hora de comprar sua casa pro personal broker. Bom, ok. Agora que eu já entendi o que é o termo, mais alguma dica que a gente possa dar pra quem vai comprar, por exemplo, o seu apartamento, a sua casa? Qual é o principal erro que acontece na hora dessa compra? Olha, a pessoa vai comprar um imóvel e ele não pode chegar muito empolgado. Ai, o imóvel maravilhoso é esse que eu quero. Não. Primeiro ele precisa saber se é o local adequado que ele está procurando. E de repente ele fala, é um bairro bom, mas não é pra ele. Não é aquilo que ele está necessitando. Segundo, ver o entorno do imóvel, se é um imóvel que vai ser valorizado. Depois ele vai ter que ver toda a documentação desse imóvel. Então, tem que ser consultado. Isso nós fazemos toda essa consulta de documentação do imóvel. Aí tem a parte também da estrutura do imóvel. Se ele foi bem feito, se ele está bem acabado. Então, tem que ter toda essa parte estrutural do imóvel, né? E a parte do entorno, novamente, que tem que saber se é ali realmente que ele quer. Então, e também a parte do banco, né? A parte de financiamento, a parte de compra. É bom que ele esteja sempre assessorado. Seja por um personal broker ou seja por um corretor de imóveis. É bom que ele não tome nenhuma decisão sozinho. Não, não. É importantíssimo. E nós, até essa parte de financiamento, nós também vamos trazer tudo em mãos pra ele pronto. Existe algum golpe no mercado? Não vamos dizer golpe, né? Porque fica muito pesado. Mas, alguma coisa que acontece nas entrelinhas que as pessoas não costumam ficar atentas? Na hora da compra, na hora do contrato ou na hora de, até, na parte estrutural da casa, não percebe? Sim, sim. Existem casas maquiadas, por exemplo, né? Que nós, como corretores ou como personal broker, temos que ver tudo isso e passar pro cliente. Pra ver e mostrar, não esconder. Não pode ser escondido. E muito principalmente na parte da documentação. A documentação do imóvel tem que estar totalmente limpa, boa, ótima. Certo. As pessoas têm alguma preferência de comprar a casa que está em construção? Ou comprar só o terreno? Ou casas prontas aqui na nossa região? Não, isso vai do perfil do cliente mesmo, né? Aí cada um vê de acordo com a família. Aquilo que está querendo mesmo. Muito bem. Então, muito obrigada, Zezé. Obrigada a você. E bom trabalho. Já tem 15 anos de experiência aí na área, né? Então, já viu de tudo, né? Já, já. Obrigada, Zezé. Obrigada a você. Olha, gente, depois que você compra a sua casa, você fica pensando no quê? Que você quer estar seguro dentro dela, não é verdade? Principalmente quem mora na rua. Infelizmente, né? A gente mora aqui no interior, mas a gente fala, puxa, nem aqui no interior a gente já está tão seguro quanto eu esperava. Por exemplo, eu que cheguei de São Paulo, né? Fico pensando, puxa, queria estar mais seguro ainda, mas já vi que não posso dormir com a porta aberta. Não posso dormir com a janela aberta. Então, vamos conversar com quem entende do negócio? O capitão Rafael está aqui, ele vai falar comigo sobre isso. Capitão, seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado, Miriam. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. É um prazer. Bom, estava falando com a Zezé. A gente escolhe a casa, a gente já tem que estar atento a muitas coisas, né? Atento à documentação, como ela falou, a estrutura, ok. Realizei meu sonho. Comprei minha casa aqui em São José do Rio Preto, em Aracatuba, em Presidente Prudente ou qualquer cidade aqui da nossa região. Eu tenho que ficar atenta à segurança em qualquer uma dessas cidades? Como é que está a parte de segurança aqui na nossa região em domicílios? Veja, nós fizemos um balanço de todos os crimes aqui na nossa região, comparando 2016 e 2017. Praticamente, Miriam, todos os nossos índices, eles baixaram. Ai, que bom. Você pegar o roubo, o latrocínio, os crimes mais graves, todos eles tiveram uma redução drástica. Isso foi muito positivo. Que beleza. O único crime que nós tivemos um ligeiro aumento, um pouco mais de 130 casos, que isso corresponde a nenhum por cento, são os crimes de furto. E nesses números, incluídos, logicamente, os furtos à residência. Por isso que é importante que o cidadão, ele tome alguns cuidados, e isso é primordial para que ele não seja alvo de um criminoso que tem aí como ser a sua atividade principal, o ladrão à residência. Então, essa atitude preventiva por parte do morador, ela é muito importante. Esses furtos, esses roubos, graças a Deus que diminuiu, né? Mas quando eles acontecem, eles costumam acontecer quando as pessoas estão em casa ou quando as pessoas viajam? Geralmente, quando as pessoas estão ausentes de casa. Seja numa viagem ou seja no trabalho. Trabalhando, justamente. Qual que é a nossa principal dica, Miriam, para esses casos? É dar sinais de que a residência não está vazia. Então, como que ele faz isso? Diversas formas. Primeiro, avise um vizinho, algum familiar de confiança, para que ele circule na residência. Dê sinais de que a residência não está abandonada. Recolher os jornais, recolher revistas ou suspender temporariamente a entrega desses materiais. Para não ficar coisa abandonada lá, né? Justamente. Você falou do mito da luz acesa. Da luz acesa. Dá certo isso, capitão? Isso. Era uma orientação muito antiga, porque dava sinais de que tinha alguém na casa. Mas se a luz ficar acesa cinco dias direto... Pois é. Ou durante o dia. Quem que deixa a luz acesa durante o dia? Então, a noite, ela pode ajudar. Mas de dia, acaba sendo um chamariz. Hoje você tem tecnologias que permitem você ter sensores, aonde a luz acende quando passa uma pessoa na frente de casa, por exemplo. Você tem temporizadores, aonde você pode programar a luz para acender à noite, também é uma alternativa. E as... Pode falar. Mas nada substitui, é isso que a gente falou, o contato com o parente, o vizinho de confiança. Quer ver uma outra... Movimentação. Justamente. Quer ver uma outra coisa interessante? Uma vez eu deparei com isso, uma averiguação de uma situação suspeita numa residência e da frente da casa você via lá que foi deixado para os animais uma grande quantia de água, uma bacia de ração. E um monte de cocô. Um monte de fezes no corredor, justamente. Então, quem bater seu olho e visse, essa casa está vazia. Está vazia. Olha lá. Então, são detalhes que o morador tem que se atentar para quê? Isso, da mesma forma que o cidadão comum vê, o criminoso também enxerga. Também vê. E a colocação de câmeras de segurança, de cerca elétrica, colocar a casa, grades, tudo mais. Porque às vezes eu vejo muitas casas aqui, principalmente nos bairros mais antigos, que ainda têm o portão da frente mais baixinho, ainda são construções mais antigas. A gente deve substituir essas grades? Já deve se preocupar com isso também? Olha, tudo vai depender, logicamente, do poder aquisitivo de cada família. Tudo aquilo que a pessoa puder fazer ou adquirir para a segurança é vista como salutário. O que ocorre? Muitas vezes, até mesmo essas residências mais simples, você vai verificar uma trava na janela. Isso, um cadeadinho. Uma trava na porta. Então, por mais simples que esses equipamentos sejam, há algum dispositivo de segurança. O que acontece é que nós, por mais que tenhamos equipamentos sofisticados, nós temos que zelar por eles e verificar como que está o funcionamento. Então, não adianta você colocar a melhor cerca elétrica, não adianta você colocar a melhor câmera, da melhor resolução, se você não coloca ela num local adequado. Eu me recordo num caso, que nós fomos numa residência que tinha sido furtada, em que a casa tinha cerca elétrica, porém, o relógio de energia estava para o lado de fora. Qualquer pessoa que passasse na rua podia desligar o relógio de energia. Então, não ia adiantar nada a cerca elétrica. Então, são detalhes, lógico, que o cidadão não faz isso de cabeça pensada. Mas são alguns cuidados, seja quem instala ou do próprio morador, que ele tem que se atentar, pensar, para quê? Para não ser um alvo de criminoso. Da mesma forma, aos redores também. Eu me recordo também de um caso em que, do lado de uma residência, havia um terreno baldio, onde a pessoa acho que provavelmente iria começar uma obra e tinha vários tijolos, areia. E era possível, perfeitamente, uma pessoa subir ali e pular pela cerca elétrica. Olha só. Então, até mesmo ao redor da sua residência, é interessante você se atentar, porque pode ser um facilitador para o criminoso. Isso aí, a gente pode contar com os vizinhos, né, gente? Os bons vizinhos, vamos lá, né? Porque olha que interessante. Preocupados com essa violência aí, moradores do bairro Fraternidade, aqui de São José do Rio Preto, eles decidiram instalar câmeras de segurança e a atitude deu resultado e uniu a vizinhança também. Dá uma olhada. Com os altos índices de furto no bairro, Ezequiel decidiu instalar câmeras de segurança na residência. Mas pensou melhor e decidiu ajudar também os vizinhos. Esse tipo de iniciativa se chama Segurança Colaborativa. A ideia surgiu porque estava tendo vários furtos aqui no bairro e para evitar esse tipo de acontecimento aqui na minha rua, eu sugeri aos moradores, né, ali para colocar a câmara no meu quarteirão. E os moradores aceitou porque não ficou muito caro. Isso daí ajuda ali também a vigiar a rua, né? E todos os moradores têm esse acesso às câmaras. Então, isso é 24 horas, né? E caso tenha algum suspeito andando também em nossas ruas aqui, a gente consegue ver e a gente consegue identificar e no grupo mesmo a gente conversa entre nós e ver o que está acontecendo, né? E, assim, graças a Deus ainda não entraram em nenhuma residência aqui para a gente tomar qualquer atitude. O valor não ficou pesado, ficou R$ 29,00 para cada morador ali por mês durante seis meses, né? Isso daí, isso é pouco para uma segurança, né? As câmeras estão instaladas de uma ponta a outra da rua e todos têm acesso a elas através de um aplicativo no celular. Moradora da rua, Iana sempre dá uma olhadinha nas câmeras quando sai de casa. Bom, às vezes no trabalho eu lembro do bairro, ah, vou dar uma olhadinha. Aí eu deixo o aplicativo aberto no celular, do lado da minha mesa de trabalho. Estou olhando em tempo real, o tempo todo a gente está cuidando. Dá para ver movimento de carro, bicho, então é bem tranquilo. Tem gente do bairro que está ligada o tempo todo também, então a segurança é uma tranquilidade que não tem em outro lugar. A gente tem ouvido muito em volta falar que entrou na casa na rua 18, 17, mas essa aqui não. A 19 está protegida. A 19 está protegida. A central fica na casa do Ezequiel, mas um ajuda o outro na hora da fiscalização e para isso utilizam também o WhatsApp quando vêem algo de estranho. Até a nossa equipe foi observada pelas câmeras. Ezequiel diz que desde que as câmeras foram instaladas, nenhum furto aconteceu. Ainda não entraram em nenhuma residência aqui para a gente tomar qualquer atitude, mas as câmeras foi uma boa ideia que teve aqui na nossa rua. Aqui na nossa rua, a bandidagem não tem vez. É isso aí, muito legal, né? Ali ninguém mexe, né, Capitão? Ali ninguém mexe. É legal esse tipo de atitude. Olha, não é legal. Ela é excelente. Excelente, isso mesmo. E não só, ô Mira, pelo fato das câmeras. Lógico que a câmara agrega em muito, muito importante. Mas o que eu percebo que ela é o embrião de tudo isso? O que move tudo isso? É a união dos moradores. Atitude. Justamente, iniciativa. É um ajudando o outro. Então, porque se você colocar uma câmera por si só, ela não faz nada. Mas a partir do momento que você coloca os moradores unidos no mesmo propósito, voltado à segurança comum, isso é fenomenal. Nós temos alguns casos aqui no bairro da Maria Zorita, aqui em São José do Rio Preto. Temos um caso também de muito sucesso no distrito de Itanabi, que chama Ecatu. Onde você também, nós temos a participação da Polícia Militar ajudando esses grupos, postando orientações de segurança. Lá em Ecatu, por exemplo, Mira, nós tivemos um caso onde as câmaras de segurança instaladas pelos moradores auxiliaram a Polícia Militar na prisão do criminoso que havia cometido roubo e foi detido em Itanabi. Ai, que legal. Então, tudo isso, ele vem a agregar à segurança pública em geral. Por isso que eu falo que não é legal. É excelente a iniciativa. Exatamente. Muito bom. Quando todo mundo trabalha junto. Justamente. Pelo bem de todos. Correto. Capitão, muito obrigada por ter vindo, por ter dado todas essas dicas, essas orientações para a gente, viu? Obrigado pela oportunidade. E o que eu achei bacana, você viu no grupo ali todo mundo falando, né? Ai, tem um carro do SBT aí, o que está acontecendo? Vamos ficar famosos. Eles têm um grupo de WhatsApp e aí eles vão conversando nesse grupo também sobre tudo o que está acontecendo ali. E existem muitos e muitos e muitos grupos de WhatsApp. Você tem muito grupo de WhatsApp, Capitão? Tem, bastante. Tem bastante, né? Aqueles grupos que as pessoas ficam postando bom dia. Tem uns que não serve para nada, né? Tem uns que dá vontade de sair deles, não tem? Não, justamente. E é bacana nesses grupos e fica a sugestão que se postem realmente coisas voltadas à finalidade do grupo, né? É. Porque você não fica postando vídeo, aquelas piadinhas, e cai no discrédito. Bom dia, né? Eu sou contra falar bom dia pelo WhatsApp. Não precisa ser educada no WhatsApp. Bom, e aí, gente, por que não formar um grupo para fazer o bem? É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Então não sai daí. É meio de 40 e eu já voltei. Você está em casa, você está almoçando, curtindo o SBT e você. Agora você já viu como é que você tem que comprar a sua casa direitinho, o seu apartamento direitinho, sem errar, sem ter dor de cabeça, né? Porque tem gente que fica aí uma vida inteira guardando dinheiro para comprar a casa, depois vai comprar e aí, erra, faz aí uma besteira e depois se arrepende. Então, presta muita atenção na hora que você for tomar essa decisão, porque é uma decisão muito importante mesmo, tá? Depois você vai cuidar da segurança, a gente também já falou com o capitão aqui de tudo que você tem que fazer. Então, ótimo. Agora você vai fazer o bem, né? Você vai montar um grupo no WhatsApp aí para você realmente pensar o que eu posso fazer com o meu WhatsApp, com o meu Facebook, com o meu perfil, que eu possa fazer alguma coisa por alguém. É isso que a gente vai falar nesse bloco. E também bolo de chocolate, ótimo. Mas antes de tudo isso, vamos falar do SPCAP? Você mora em Presidente Prudente, Arassatube Região? Dá só uma olhada aí. No primeiro prêmio, 10 mil, no segundo mais 10 mil, no terceiro prêmio mais 10 mil reais. E no quarto prêmio tem 150 mil reais. Ainda tem 10 chances para você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O certificado de contribuição custa 10 reais. Você compra e depois torce aí com a sua família, ok? Boa sorte para vocês. Você já ouviu falar de um grupo do WhatsApp que chama Acolhedoras do Bem? Pois é, vamos saber tudo aqui junto com a Rose. Tudo bom, Rose? Tudo. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigado. Não é verdade que a gente às vezes faz um monte de grupo que não serve para nada? Com certeza, é. Não é? É. No Facebook, um monte de coisa, o povo me chama para lá, para cá. E daí a gente vê que, pfff, importância nenhuma. Vocês têm o grupo Acolhedoras do Bem. Sim. Me fala o que é esse grupo. Esse grupo, é assim, a gente criou ele para poder ajudar, porque tem muita carência, muita gente precisando de remédio, comida, pessoas acamadas que precisam de cama, hospitalar. Ajuda em todos os sentidos? Gestante que não tem enxoval para bebê. E no momento a gente não está conseguindo nada. Nada. Assim, muito pouco. É um grupo no Facebook? Isso. Certo. E tem o WhatsApp também, ó. Já está passando na telinha. Tá. Pede ração. É, para tudo. No momento a gente está precisando de cama, cadeira, cadeirante, banho, comida, leite, fraldas, fraldas geriátricas. Quem que começou esse grupo, Rose? Na realidade foi a Jaque. Quem que teve a ideia? Foi a Jaque. A Jaque é uma amiga sua. Isso. Uma amiga minha. Aí a gente conversou, aí começamos a pedir doações. E no início a gente conseguiu bastante coisa, inclusive através do SBT. Ô, que legal. A gente conseguiu bastante doação. Bom. E aí acho que devido à crise, deu uma parada. Então a gente está conseguindo ajudar, mas muito poucas pessoas. E os pedidos é muito grande. E a gente não tem nenhuma ONG que ajuda. Nesse grupo vocês têm ali somente vocês que estão pedindo pelas pessoas, ou nesse grupo as pessoas também entram ali para pedir? Entra também para pedir. Entendi. E quantas, vocês as tendem só aqui as famílias de Rio Preto, toda a região? Como que vocês fazem para entregar tudo isso? Quem que ajuda vocês? Ó, meu esposo tem um caminhão. Ah, ótimo. Então, assim, isso. Conforme a gente recebe a doação, a gente busca. Tem gente que traz para a gente e as pessoas que não têm condições, nós fizemos a entrega. Tudo isso do coração? Do coração. Tudo isso só por querer ajudar alguém? Sim, só para ver o bem, ver uma pessoa feliz. Que bom. Então vamos lá? Vamos você em casa também? Ó, você escutou a Rose falando aqui? Você escutou a Rose falando aqui que ela podia estar fazendo qualquer coisa da vida dela, mas não. Ela escolheu montar um grupo que se chama Acolhedoras do Bem. Pode rodar de novo, se puder, aí as fotinhos? Pode rodar, por gentileza? Olha lá, gente. Esse aí é o Facebook Acolhedoras do Bem. A Rose acabou de falar e eu vou repetir. Eles estão aí somente para fazer doações e para receber, receber qualquer tipo de doação. Qualquer tipo. Leite, comida, cama, cadeira velha, o que você tiver aí na sua casa, eles vão recuperar, eles vão dar um jeitinho, porque aquilo que você não usa mais, para eles vai servir muito. Roupa, tudo, 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 ração para cachorro, calçado. Muitas vezes você tem coisa aí na sua casa que eu tenho certeza que você não usa faz tempo. Ou às vezes a gente tem coisa em casa que você fala, puxa vida, isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Que nem eu vi agora ali uma foto de uma mochila, né? Mochila troca todo ano das crianças. E aí? Ah, eu vou jogar a mochila no lixo? Eu vou doar para quem uma mochila? Hum, o que eu faço? Acolhedoras do bem. Ah, eu tenho um micro-ondas aqui, não está funcionando muito bem, o que eu vou fazer? Acolhedoras do bem. Ah, e tem essa cadeira aqui que eu vou trocar? Acolhedoras do bem. Eu tenho cama, eu tenho colchão, eu tenho lençol. Tudo, gente. Acolhedoras do bem. E esse WhatsApp aqui, ó. Dezessete, nove, nove, tocega, nove, nove, sete, oito, um, cinco, cinco, oito, zero. Anota o WhatsApp, entra na página do Facebook deles. Eu espero conseguir a ajuda de vocês aí de casa. Eu estou aqui fazendo esse pedido, ok? Em vez de ficar aí nos outros WhatsApps, entra no teu e faz uma doação. Todo mundo tiver uma pecinha de roupa para doar, imagina quanta gente doando. O grupo todo agradece. Não é, Rose? Obrigada. Obrigada, eu. Boa sorte. Eu vou ajudar vocês. Agora minhas coisas lavam tudo para vocês, combinado? Combinado. Fechou, beleza. Você gosta de bolo de chocolate? Amo. Será que eu vou te dar um pedaço hoje? Obrigada, Rose. Obrigada, ela. Hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, eu tenho bolo aqui, você não tem. Ó, ó, que delicinha. Geladinho, tá um cheiro, gente, esse bolo aqui no estúdio. Mas tá um cheiro que vocês não têm ideia. Geladinho, ó. Ó, quem será que me deu, hein? Quem será que fez esse bolo aqui? Foi a pessoa que foi eliminada no concurso de hoje. Pois é. A disputa tá ficando cada vez mais acirrada. E você que tá acompanhando o nosso reality, eu tenho certeza que você tá adorando. Então vamos lá? Vamos conferir como foi a batalha de hoje. No episódio anterior, Patrícia tirou o seu bolo do forno faltando 4 minutos e não teve tempo suficiente para confeitar direito. Não teve tempo suficiente para o forno, aí eu tirei muito, muito em cima da hora e ele acabou despencando porque eu não conseguia nem pegar nele que tava muito quente. Priscila fez o bolo que mais agradou os jurados e seguiu para a próxima fase. Priscila, o bolo está harmônico, maravilhoso. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento Faça Senac Rio Preto. E estamos cada vez mais perto de saber quem será o grande finalista. Quem fará o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E vamos colocar a mão na massa? Chegou a hora de conhecer a nossa dupla de confeiteiras do duelo de hoje. Então para o meu concorrente, cuidado, muito cuidado. Filha solteira é longe, mas a gente vem com o melhor bolo. Essa é a última batalha da primeira fase. O confeiteiro que mostrar a melhor técnica no preparo do bolo, continua na disputa. Mas antes da gente ir para a cozinha, vamos ver uma dica do confeiteiro Diego para deixar o seu bolo para lá de especial. Oi Mira, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a pimenta caiena. Uma de suas características é o alto teor de picante. Normalmente é utilizada na cozinha mexicana ou tailandesa. Na confeitaria não é muito utilizada, mas quando utilizada pode ser colocada tanto em massas, molhos ou recheios. O confeiteiro Diego separou seis ingredientes incomuns para testar ainda mais a habilidade dos nossos candidatos. Lavanda, hibisco, garam masala, chá verde, pimenta caiena e wasabi. O sorteio dá a vantagem da escolha do ingrediente e o lado da bancada. Paola foi a primeira e escolheu o hibisco. Jéssica pegou o garam masala para colocar em sua receita. Então, cronômetro na tela. Jéssica, pronta? Pronta. Paola, pronta? Tudo certo. Boa sorte para as duas. Vocês terão a partir de agora uma hora e dez para fazer a receita de vocês, ok? Ok. Valendo! Parece que a Jéssica teve um pequeno imprevisto com os ovos. Primeiro ovo choco é sorte ou não? Não. O clima entre as nossas confeiteiras é de total companheirismo. O bolo já está no forno e agora eu tenho que pensar com o que eu vou fazer a cobertura. O principal já está lá. O principal já foi. Agora só. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido selecionada para o concurso e meu filho virou e falou assim Mas é claro, mamãe, o seu bolo de chocolate é o melhor. Então, isso dá força para continuar. Um beijo para o Lorenzo, que vai assistir a mamãe. E a gente não esquece dos três pequenos que ficam em casa nessas horas, né? Então, um beijo, Pietra, Léo e Max, que estão aí na torcida pela mamãe também. Quase faltando 15 minutos para encerrar o tempo. Como é que você está aí, Paola? Estou tranquilo. Deu certo, seu bolo? Tempo certíssimo. Calda deu certo. Onde você usou o seu elemento surpresa? Na cobertura. Na cobertura? Na cobertura. O que você fez de diferente aí? Eu coloquei meu ingrediente secreto na massa, para dar um ar de especiarias. Para combinar, eu fiz uma cobertura de nozes, né? Que eu acho que esse fato das castanhas com as especiarias iria combinar mais do que uma cobertura de chocolate. E agora estou decorando. Porque a gente come com os olhos primeiro, né? Muito bem. As nossas confeiteiras souberam administrar muito bem o tempo. A Jéssica fez a massa com garam masala e a cobertura com nozes e chocolate branco. Já a Paola preparou um brigadeiro com hibisco para cobrir a sua massa de pão de ló. Na decoração, usou frutas e chocolate ao leite. Só uma pode ficar. Quem continua no nosso reality? O melhor bolo de chocolate do nosso interior? Ai, 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 só uma pode ficar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai saber quem foi a eliminada desse embate de hoje, hein? Meu Deus do céu. Cada vez vai ficando menos e vai ficando mais difícil, né? Pois é. Ó, agora eu tenho um recado importante pra você. Presta muita atenção, porque dia 28 de março o sinal analógico de TV vai ser desligado, gente. Em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, tá? Pra você saber se a sua cidade é uma delas, você tem que acessar. Seja digital.com.br. Lá tem tudo bonitinho, toda a lista de cidades. Então você tem que ficar ligado e preparar também a sua TV pra receber o sinal digital. Hoje mesmo você tem que saber o que você precisa fazer. Então é assim, se a sua TV for de tubo, você vai precisar de um conversor e de uma antena. Agora, se a sua TV for de tela plana, você vai precisar verificar se ela já tem esse conversor embutido. Porque aí, se ela já tiver, é só você instalar a antena pra TV digital, tá? Então vai lá agora, verifica se a sua TV já tá preparada pra receber tudo bonitinho. E se você tá pensando se é só a sua TV que vai melhorar com essa mudança, nada disso, viu? Porque o desligamento do sinal analógico também vai abrir espaço pra que em breve você tenha uma internet móvel mais veloz. Olha que legal! E pra saber mais sobre a TV digital e tirar qualquer dúvida, você pode acessar o site que eu já te falei, que é o sejadigital.com.br, ou ligar gratuitamente pro 147. Anota aí! 147. Muita gente tem dúvida, fica perguntando. É só você ligar lá, é gratuita a ligação e eu quero que você seja digital. Então fica ligado, tá bom? Agora dá uma olhadinha na minha roupa. Ah, quero saber se você gostou do meu look de hoje. Muita gente fala, mira que roupa linda. Blusa soltinha que tá usando, calça skinny lindona. E se eu te falar que é tudo de marca e com preços excelentes, hein? Karina Moro Outlet tá sempre comigo aqui no SBT e Você. Eu quero muito que você vá conhecer esse Outlet, porque é super diferenciado de tudo que você já viu. Lá você vai encontrar descontos de até 85%. Tem roupas masculinas também, viu gente? Não é promoção não e nem defeito. É Outlet. Grandes marcas você vai encontrar lá. A loja é sensacional, o atendimento também é top. Sabe aquela garimpada mesmo que você vai dar e vai encontrar peças ótimas, de marca, de shopping, com até 85%. Então passa lá que eu tenho certeza que você vai adorar, ok? Vamos pro rápido intervalo e na volta tem mais bolo de chocolate com eliminação. Então não, saia daí que é rapidinho. Já tô de volta e com uma dica importante pra você, ó. Quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável? Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista pra todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade, valor diferenciado pra todas as classes. Você não pode deixar o seu cartão de visitas ficar em baixa, né? Então tem que aproveitar. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá agora, 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, dentista? É para todos. E agora vamos lá? Mais reality. Quem será que saiu, hein? Vamos dar uma olhada. Os bolos do duelo de hoje já estão aqui prontinhos. Agora vamos saber o que os jurados vão achar dessas receitas. E olha que hoje eles são bem exigentes. Talita dos Reis Silva Pereira, engenheira de alimentos. Daniela Rissato, empresária e digital influencer. Alexandre Vilela Carvalho, proprietário do Nho Emporio, chefe de cozinha há mais de 20 anos. Me conta se o bolo deu certo? Deu. Eu utilizei uma massa de pandeló, que ela é levemente amanteigada. E aí na cobertura eu fiz um brigadeiro com um blend de chocolate meio amargo e ao leite, utilizando o ingrediente surpresa que eu tinha, que era o hibisco. Você me falou na cozinha que você usou o hibisco, o pó. Você não fez o chá. Você diluiu o hibisco na própria cobertura. Você já tinha feito isso alguma vez? Já com outro tipo de chá. Muito bom. Posso começar por você, Talita? Pode sim. O que você achou do bolo da Paola? Parabéns, Paola. Tá uma delícia, viu? A massa tá muito macia. Eu gostei bastante do brigadeiro e eu senti lá no fundinho o gosto do hibisco. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Eu achei que a massa também tá bem macia, tá num ponto bem bacana, a cobertura tá bem gostosa. Eu não senti muito o hibisco não, mas tá legal, tá bem bacana. Parabéns. Obrigada. Gostei bastante, Paola. Tá de parabéns. A textura tá bem gostosa. Eu senti um pouquinho só do hibisco, mas eu acho que era a sua intenção, né? Realmente. Tá de parabéns. Obrigada. Muito bom, tá? Me conta se o bolo ficou como você esperava? Sim, acho que eu não mudaria nada. O meu ingrediente surpresa era o garamassala. Eu não conhecia, foi literalmente surpresa. Eu achei melhor incorporá-lo ao chocolate em pó, né? Incorporei o chocolate na massa. Então eu achei melhor não fazer uma cobertura de chocolate, que iria tirar. Já provaram o seu bolo, né, Jéssica? Vamos ver o que eles acharam? Vamos. Começar por você, Dani, por favor. Vamos. Parabéns, Jéssica. Eu gostei do seu bolo. E o seu elemento surpresa me fez lembrar uma viagem muito legal que eu fiz há pouco tempo. Apesar das especiarias serem indianas, me lembrou os doces que eu comi em Dubai. Parabéns. O bolo está muito bom, a massa bem bacana. O ingrediente surpresa, o garamassala, eu gosto bastante. Faço alguns pratos com ele. Está de parabéns, gostei muito. Eu nunca tinha experimentado esse ingrediente e eu achei muito gostoso. E eu te dou os parabéns pela esperteza de pensar em misturar ele com as nozes. Ficou muito bom. Parabéns. Suspense no ar. Agora os nossos jurados já conheceram os bolos de hoje, da Jéssica, da Paola. Como é que está o coraçãozinho aí? Ansioso. Eu vou pedir para o Alexandre representar as meninas aqui. Ele vai passar para a gente quais foram os critérios que eles utilizaram na escolha do bolo. Por favor, Alexandre. Primeiro, eu vou dizer que as duas estão de parabéns. Os dois bolos estão excelentes. E a gente foi nos detalhes para tomar essa decisão. A gente analisou a leveza do bolo, a maciez da massa, a harmonia dos ingredientes. E foi bem difícil da gente chegar a essa decisão. E infelizmente, só uma pode ficar. Quem continua no nosso reality o melhor bolo de chocolate do nosso interior é você, Jéssica. Parabéns. E aí, preparada para o próximo desafio? Sim! Está de choque, hein? Vamos que vamos! Que bom! Estado de euforia total! E assim, chegamos ao final da primeira fase de duelos do nosso reality, onde temos quatro eliminados e quatro classificados. Desses quatro, teremos um grande vencedor, o dono do melhor bolo de chocolate do nosso interior. E agora, nós vamos para a segunda fase, no próximo programa, com desafios ainda maiores. Eu espero por você! E começamos agora a segunda fase do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E agora a gente vai conhecer, através do sorteio, a dupla que fará o embate de hoje. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento, faça Senac Rio Preto. Paola Trama, direto de Ilha Solteira, já está aqui comigo. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Lira. E aí, como é que foi ter participado com a gente? Me conta! Sensacional! Foi incrível, é assim, um presente poder estar aqui, poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Ter caído com a Jéssica foi um presente também, que é uma pessoa fofa, uma pessoa super companheira. Ela é uma boa. E que valeu muito a pena mesmo, assim. Qual foi a parte mais difícil lá, Paola? Eu acho que, na verdade, é a eliminação, né? Porque você ter todo o feedback do seu trabalho é muito legal. E, na verdade, eu saí muito feliz porque não houveram críticas. Então, eram dois bolos muito bons e que um tinha que ser escolhido. Mas eu acho que é a parte mais difícil. Mesmo a tensão do fazer com a Jéssica foi muito tranquila. Entendi. Vocês estavam num clima muito gostoso na cozinha? A gente conversou a prova inteira e, na verdade, trocando ideia até antes. Então, foi muito gostoso mesmo. Vamos dar uma olhada na hora que você disse tchau. Como é que foi? Ah, feliz demais por ter participado. Feliz pela Jéssica. A gente já tinha conversado que, independente de quem continuasse, a gente realmente fez o nosso melhor. Eu acho que os dois bolos foram extremamente elogiados. Não houve defeitos apontados. Então, o que eles falaram? Os dois bolos estavam excelentes. E tem que escolher um só, não tem como. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Agradecer a todo mundo de Ilha Solteira, que tem dado uma força imensa pela torcida. E dizer que a gente está voltando e continua com esses bolos maravilhosos por aí. Um beijo para todo mundo. Pietra, Léo, Max, Mamãe, Amo a Vocês. É isso aí. Então, aproveita para mandar um beijo para Ilha Solteira. Agradecer quem você precisar. E eu também te agradeço pela participação, pelo carinho de sempre, por essa alegria que você sempre teve todos os dias lá com a gente. Ah, uma maravilha, gente. Obrigado, pessoal de Ilha Solteira. Realmente que deu um apoio sensacional. Meus filhos, pessoal da banda, que estão sempre com a gente. E é isso. Continuamos lá com esses bolos lindos. Está torcendo para quem? Para a Jéssica, sem dúvida. Oh, meu Deus. Mais um ponto aí para a Jéssica. Não tem jeito. Obrigada, Paola. Tudo de bom, viu? Imagina, amiga. Obrigadão, viu? E obrigada pelo bolo sensacional, que hoje tem o bolo aqui para comer de sobremesa. Gente, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Fui. Valeu. Fui. 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 Fui.